Olá pessoal, meu nome é Eri, sou psicólogo clínico hospitalar, sou psicólogo da Santa Casa, sou gestor de recursos humanos, sou palestrante e também voluntário nas escolas. E sou aqui para sempre dar uma dica de comportamento, falar sobre alguns assuntos pertinentes a algumas dúvidas sobre o que as pessoas têm de comportamento em geral e principalmente responder algumas perguntas que desde já quero agradecer a contribuição que as pessoas deram essa semana, de falar dos temas, de apresentar os temas, mandar no e-mail. Então, se você quer que eu fale sobre algum tema, escreva nesse e-mail abaixo que eu vou estar falando aqui com vocês. Hoje eu vou falar sobre o primeiro tema que as pessoas têm me perguntado muito, que é por que as pessoas sofrem tanto por causa de relacionamento afetivo. Então nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Porque, e realmente, eu ali na Santa Casa atendo muitos casos de pessoas que sofrem por causa de relacionamento, pessoas que sofrem por brigas, por fim de casamento, fim de namoro e brigas no namoro. Eu atendo muito mesmo. Infelizmente, o número aqui na nossa cidade é muito alto de ideação e tentativa de suicídio por causa de relacionamento. Eu atendo muito na Santa Casa casos assim. Então, a cada caso que aparece, as pessoas sempre me perguntam, mas me perguntaram. Então, as pessoas que assistiram o vídeo, o meu primeiro vídeo, perguntaram sobre esse tema. Então, vamos falar um pouquinho sobre ele. Tudo começa com base familiar. Tudo começa na base que é a família. Então, uma das responsabilidades da família é passar atenção, amor, os limites para a criança, para os filhos. E as famílias ensinam tudo, nós aprendemos sobre tudo. Seja na família, seja na escola, nós aprendemos a estudar para ter uma profissão, estudar para investir em negócios, estudar para ter mais conhecimentos, passar numa faculdade. E se estuda sobre tudo. Então, a família se prepara, tenta preparar a criança para muitas dificuldades na vida. Mas dificilmente se estuda ou se prepara crianças e pessoas para lidar com relacionamento futuro, relacionamento afetivo. Então, aqui no Brasil é difícil de nós vermos isso na educação. de educar o filho, educar a filha para lidar em um relacionamento, lidar em um casamento, o que fazer na hora da crise, o que fazer quando a dificuldade chega. Então, hoje não é ensinado isso nas famílias. Hoje a pessoa cresce e a pessoa chega em uma fase de relacionamento. E, às vezes, com algumas lacunas que faltou na educação dos pais, ou no amor, nos carinhos. E a pessoa vai com umas lacunas, com umas dificuldades, com uns espaços. E ela quer achar uma pessoa para tentar suprir isso. E também não foi preparada para lidar com as dificuldades do casamento, que é a dificuldade do primeiro ano de casamento. algo que, em outras culturas, isso é ensinado muito bem, a como lidar com as dificuldades. Então, tudo começa nessa base familiar. Tudo começa na forma que os pais demonstram amor para os filhos, que se fica restrito nessa área, se a pessoa não tem muito isso, ela vai procurar em outra pessoa. Ela vai tentar encontrar em outra pessoa o amor, a atenção que ela não teve. Então, já começa por aí. Por isso que, antes de qualquer relacionamento, nós temos que nos autoconhecer para ver se nós não temos essas lacunas. E, às vezes, não queremos entrar em um relacionamento para suprir em alguma coisa. A outra questão é a educação para relacionamento, como eu já falei. E também a ideia da felicidade. Ou seja, pessoas que buscam ser felizes através de um relacionamento. Buscam ser a felicidade através de uma outra pessoa. O meu autor, Victor Franco, é um autor que eu admiro e que eu sigo, ele diz assim que a felicidade não está em uma outra pessoa. A felicidade está em fazer o bem a uma outra pessoa. A felicidade está em fazer o bem ao próximo. A felicidade está em fazer o bem às pessoas que necessitam. Mas não que uma pessoa tenha que te trazer isso e preencher essa lacuna. Em você estar bem com você e fazer algo por alguém. Isso consiste em os momentos de felicidade em nossas vidas. E também a essência do amor. Pessoas que acreditam que amor é uma coisa e não é nada daquilo que muitas vezes acreditam. Pessoas que acreditam que amor, quem tem ciúmes, ama. Pessoas que acreditam que quem ama faz tudo pelo outro. Quem ama faz isso, faz aquilo outro. Sendo que cada pessoa demonstra amor de uma forma. Então, essas pessoas ficavam sofrendo muito. Então, quem não teve esses ensinamentos, quem não teve essa estrutura, quando vai namorar, sofre muito. Porque vai esperar pelo outro, que o outro faça alguma coisa por ele. E vai sofrer muito por isso. E às vezes essa dor não tem a ver com o outro. Essa dor tem a ver com algum trauma, alguma questão que ficou lá atrás. Também no nosso país, os homens não são muito preparados para tratar a mulher bem. Para lidar com a mulher. Para lidar com as necessidades que uma mulher tem emocionalmente. Que o cérebro do homem é diferente do cérebro da mulher. O comportamento do homem é diferente do comportamento da mulher. O que o homem necessita é diferente às vezes do que uma mulher necessita de ouvir e que se faça. Em um outro momento posso falar também sobre isso. Então, acontecem esses problemas de relacionamento, onde as pessoas sofrem muito. Então, tem pessoas que buscam a felicidade através de um relacionamento. E é essa que costumam sofrer mais. Geralmente, essas pessoas, quando o relacionamento não está bem, ela fala que ela não tem mais razão nenhuma para viver. Porque a felicidade dela está ali. E não tem que estar na mão de uma pessoa a nossa felicidade. E sim, nos aceitarmos e ter toda uma estrutura de aceitação e conhecimento e sabedoria para fazer ao próximo, fazer muito bem ao próximo. Tem uma frase que eu gosto muito, que é de um filósofo, de um sábio chinês, que diz assim Porque se acredita em si mesmo, não se tenta convencer os outros. Porque se está satisfeito consigo mesmo, não precisa da aprovação de outras pessoas. Então, quando você está bem com você mesmo, você não precisa de colocar toda uma carga em uma outra pessoa. Então, procure olhar as suas lacunas, olhar o que falta em você, olhar as suas dificuldades para que, antes de colocar isso em uma outra pessoa. Esse é o assunto que eu trago hoje. Eu agradeço as pessoas que me fizeram essa pergunta. E continuem escrevendo no meu e-mail. Eu agradeço quem visualizou. E eu finalizo com uma frase que eu gosto muito, de uma Tereza de Calcutá, que diz assim Quem odeia o próximo não tem tempo para amado. Então, pense nisso, trate de você mesmo e para que você consiga amar o próximo sem dificuldade alguma. Então, até logo, até a próxima.